Você sabia que os fundos municipais, estaduais e federal dos direitos da criança e do adolescente podem receber parte do valor do imposto de renda de empresas e cidadãos? O contribuinte pode deduzir até 3% do imposto devido na declaração entregue no mês de abril. Para empresas, a dedução é de até 1% do lucro real. A destinação deve ser feita por meio do pagamento de um DARF até a data de vencimento da primeira cota ou da cota única do imposto de renda. O valor será deduzido do imposto de renda a pagar ou acrescido à restituição de forma corrigida pela taxa Selic. Quem tem imposto retido na fonte também pode destinar parte do valor para os fundos. Para destinar, basta selecionar a opção de tributação por deduções legais e abrir a aba Doações diretamente na declaração. É só clicar no botão Novo para fazer a doação diretamente na declaração. Mas atenção! Quem destinou o FUNCAD no ano passado precisa preencher a ficha de doações efetuadas antes de preencher essa nova ficha. Agora sim, podemos continuar! Na ficha Dados de Doação, Estatuto da Criança e do Adolescente, você deve informar o tipo de fundo, a unidade da federação, o município e o valor a ser doado. O limite dedutível aparecerá no lado direito da tela. Concluída esta etapa, é só clicar em OK no canto inferior e pronto. Agora é só imprimir o DARF na opção Doações diretamente na declaração. Selecionar o contribuinte que irá fazer a doação, visualizar e OK. O DARF já foi emitido. Para mais informações, procure a página do Fundo dos Direitos das Crianças e Adolescentes, o qual você quer destinar o valor. Não perca essa chance! Você poderá acompanhar como o seu imposto está sendo utilizado, além de ajudar a mudar o futuro de crianças e adolescentes de todo o país. Doações! 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 Doações!